O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar Easy Silver Raio, primeira geração do grande garanhão Dom Silver Raio. Seu pai, o Dom Silver Raio, é a nova aposta do Aras Raio na vaquejada. O Dom Silver Raio, além de vir para as pistas de vaquejada, é também o novo garanhão, genética de Rochão, na Grande Miss Prele. Seu pai, o Rochão, é filho direto do Wide Dash, genética de Dash Forcast Jr. E na linha materna do Rochão, encontramos a genética de Alamitor Lab. O Rochão, o maior produtor de todos os tempos do quarto milho de vaquejada, segundo a BQM. Além de ser um dos principais avós da vaquejada. A mãe do Dom Silver Raio é a Grande Miss Prele, a filha mais pontuada de Dom Diego. Genética de Dom Diego Barros, em mãe, peseta rojo, acasalamento, que resultou em pepita, grampula, grampolinha, sudo de rojo e muito mais. Na linha materna dessa potra, encontramos a genética da Special Fire, uma matriz filha direta do Grande Bulls on Fire, que é a genética de Bulls Bullion, em mãe, Firewater Fleet. E na linha materna da Special Fire, encontramos a genética de Starfly Buds, genética de Starfly Special, e também a genética de Fischer Dash e de Ronas Raios.